Olá turminha, vamos brincar de balão misterioso! Ai, vamos lá! Hum, o que será que é? Ah, eu vou dar uma dica! É um objeto que o Sherlock Holmes usa. Ah, e tem um vidro assim também, redondo, tem um cabinho assim. Sabe o que é? Sabe o que é? É uma lupa! Ai, que legal!